Tá, tá, bom! Nós vamos pintar E juntos divertir Olha sempre ao seu redor Essa inspiração E pode despertar A imaginação É mesmo que não faça Pintura bem bonita Tudo vai ficar feliz E juntos nós vamos pintar O inverno é lindo Quando é cheio de cor O vermelho e o tinto Mistura com o amor Com os seus talentos E dedicação A terra pintada No seu coração Olhe sempre ao seu redor Essa inspiração E pode despertar A imaginação É mesmo que não faça Pintura bem bonita Tudo vai ficar feliz E juntos nós vamos pintar Vai ficar contente Seu coração feliz É bonito quando a neve derrete É porque a primavera chegou Ela não era boa o suficiente Para a gente O ciclo sempre repete A natureza acordou Vamos! Amizades verdadeiras Não são como as estações Duram para a vida inteira Agora vamos correr A cama dos corações Veja o céu que tem no ar E a água linda do mar E esta natureza É do nosso Deus A nossa terra é Toda feita com amor E a grande amizade É você e eu E a grande amizade É você e eu Será mesmo um grande prazer Começar o show sem atrasar Eu te garanto Você vai ver A nossa peça E você vai amar Os heróis foram derrotados A vila se safou Por favor Fiquem sentadinhos E assistam o resto desse grande show Os amantes se reencontraram E bem felizes Eles vão se amar Seus inimigos Já se foram Mas esse show Vai continuar Você começa assim Um dia com besteiras Tá me dando ruim É ter mais choradeira Nascer como um bom Doce Sempre que eu vejo Um carrinho de sorvete Corro como assim A minha vida Considere E isso é bom Eu quero tudo E falam Sempre que os dentes Vão quebrar Mas não adianta Que a dor não vai parar Meus dentes Não vão quebrar Não Isso é mentira Eu sei do que Ai tentei E ai tentei Em quebrar Chega A Sky Sempre tô comendo bala e um pirulito Mas meus dentes estão mal, eu não sei se grito Tô com medo, eu vou chorar Eu quero ver meus dentes e preciso de um dentista Por favor, se só esteja realista Quando eu vou poder sorrir Será que eu não vou nem experimentar Aquela torta de massa pra me alegrar Talvez nunca mais Diga, diga por quê Olha, é hora da verdade Tô mais dura das verdades Sempre cuida dos seus dentes Aqui vai um conselho Olha, tem que cuidar dos seus dentes Pra ficar fortes e brilhantes Aqui vai o meu conselho Ah, usa escoma de dentes Aqui vai o meu conselho